Olá, tudo bem? Meu nome é Graciela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre circulações. Mais especificamente, sobre circulação horizontal. A circulação horizontal é aquele espaço que lhe serve apenas de ligação entre um espaço e outro. Por exemplo, entre o quarto e a sala. Existem também, por que eu estou chamando de circulação horizontal? É porque existem também as circulações verticais, que são escada, elevador, rampa. Então, a gente já viu que as circulações verticais, elas são as circulações que elas fazem a ligação entre andares. Bem, a circulação horizontal, ela é um espaço de pouco aproveitamento, no sentido de que ela não é um espaço que tu fica ali. Não é um espaço de permanência, não é um espaço de uso. Ele é só de passagem, mas é uma área construída e a área construída é um custo que tu vai ter, é mais custo de obra. Então, o que eu quero dizer com isso? É o que eu sempre digo para os meus clientes quando a gente está assessorando o projeto. O melhor aproveitamento de uma planta baixa, na minha opinião, minha sigela opinião, é aquela planta que ela tem pouca área de circulação. É óbvio, óbvio que tem casos e casos e tem algumas plantas em que a gente precisa de uma circulação, que é o caso de um projeto que eu estou desenvolvendo agora, que a gente tem um terreno estreitinho e comprido. Então, vai dar bastante, vai dar uma circulação comprida. Então, nesse caso, eu preciso de circulação, não tenho como escapar. Mas quanto menor ela for, melhor. Deu? Deu para entender isso? Mas tem uma dica para essa circulação não ser um caso tão perdido assim. E uma dica é transformar essa circulação numa rouparia. O que seria isso? Por exemplo, a circulação tem que ter uma largura mínima de um metro de passagem. E que tal se, em vez de deixar só um metro de largura, que é a passagem em si, a gente deixar um metro e meio, um metro e sessenta? E aí, tu vai dizer assim, a Grazi ficou doida. Tá dizendo que circulação é ruim e agora tu quer deixar mais larga? Não. Nesses cinquenta centímetros, sessenta centímetros, a gente pode fazer uma marcenaria e ali a gente pode guardar, por exemplo, esses casacões de inverno, que a gente não usa tão frequentemente assim, usa só alguns meses do ano, pelo menos aqui no sul, né? Lençóis, toalhas, travesseiros e mais aquelas coisinhas que a gente sempre tem alguma coisinha, né? Para guardar. Não é um bom espaço ali para deixar guardadinho isso? E aí, me diz o que tu achou dessa ideia. Deixa aqui nos comentários se tu tem uma outra ideia para fazer numa circulação. Não esquece de deixar um curtir no vídeo, de se inscrever no canal e tchau, tchau. Ai, eu esqueci de falar que nós chegamos aos sete mil inscritos. Que legal! Muito obrigada, obrigada, obrigada. Ai, meu cabelo até se bagulou.